Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Hoje eu estou muito, muito, muito feliz porque chegamos a 100 mil inscritos aqui, já tem um tempinho. E quando a gente chega a 100 mil inscritos, a gente solicita a nossa plaquinha, né? Que não é só minha, é de vocês também, porque vocês fazem parte disso, senão nada disso teria acontecido, né? E, gente, eu estou muito, 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 muito feliz, sério mesmo. Minha plaquinha chegou e, assim, eu lembro que ano passado, gente, eu estava com 600 inscritos e hoje 100 mil inscritos é uma realização, um sonho. E eu sempre soube que eu ia conseguir, então você, gente, que quer bater uma meta ou sonha com alguma coisa, não fique com pensamentos negativos, porque pensamentos negativos atraem coisas negativas. Vocês têm que pensar positivo, falar que vai conseguir, mas também não só ficar, né, esperando cair do céu. Vocês têm que agir. E, gente, assim, não desista dos seus sonhos, tá? É a primeira de muitas. Eu garanto que daqui a uns anos, assim, se Deus permitir, mas Ele irá permitir, eu conseguirei, né, mais e mais inscritos. Vou conseguir conquistar novos públicos, né? Por isso que eu falo, gente, deixa o like, curte aqui o canal, o vídeo, se inscreve no canal, envie para a família, né, que gosta de assistir videozinhos assim. Eu estou muito, muito, muito realizada. Minha plaquinha chegou, ela está aqui. Eu não abri ainda. Olha, eu fiquei com tanto receio de abrir porque eu quero abrir com vocês e ter a primeira impressão, né? Então já está aqui, já tem uns dias e eu não abri. Entendeu? Olha só. Quem abriu foi netinho, sem eu ver, mas enfim, né? Olha só. Minha plaquinha! Ai, gente, estou muito, muito realizada. Sério, isso aqui é um sonho para qualquer pessoa que faz vídeo para a internet, para o YouTube. É um sonho. Gente, eu estou muito feliz, cara. Muito feliz. 100 mil inscritos, cara. Não dá para acreditar, né? Mas você tem que acreditar nos seus sonhos. E está aqui, gente. Gente, eu sou a prova viva. Olha, veio assim, ó. Na caixinha, tá, gente? Veio na caixinha. E agora eu vou abrir para mostrar a vocês. E eu estou muito realizada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui comigo, que se inscreve, que assiste meus vídeos, que deixa o like e comenta. Eu sou muito, muito, muito grata a vocês. Muito obrigada a todo mundo que me acompanha aqui no YouTube. E, sério, gente, eu não tenho nem palavras, não tenho nem palavras para descrever isso, né? Uma pessoa do outro lado que, assim, mal conhece a gente. E gostar, né, da gente, assim, mal conhece não. Porque vocês assistem meu vídeo e já estão, né, íntimas de mim aqui pelo canal. Mas, enfim, gente, é muito, muito, muito gratificante. Várias pessoas gostar de você comentar, te assistir. É surreal, gente. Muito obrigada, de verdade. Eu já estou ficando até doida. Porque, cara, vamos abrir. E aí Eu já estou ficando até doida. Eu já estou ficando até doida. Tiveram-se e o seu número aumentou graças à voz única do seu canal e ao prazer de fazerem parte da sua comunidade cada vez maior. É com enorme prazer que acompanhamos o desenvolvimento da sua comunidade. E temos o orgulho de homenagear o seu impressionante marco de 100 mil inscritos através do Prêmio Prata. Parabéns! Sabemos também que os seus fãs mal podem esperar para interagirem consigo e serem surpreendidos ainda mais com seu empenho e criatividade. E o mais importante, gente, acredite no seu sonho, tá bom? Acreditem nos seus sonhos. Você pode conseguir realizar eles, tá bom? Você pode, você deve conseguir realizar eles, tá? Acreditem muito, muito, muito nos seus sonhos. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até o final. Eu estou muito feliz e muito realizada. Obrigada a todo mundo. E eu amo todos vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, começando mais um vídeo aqui no canal.